oi pessoal pessoal é hoje eu vim falar de um assunto que é bem frequente aqui nos comentários que é sobre cortar ou não cortar haste floral das falainopes assim é muito é vai de cada um pessoal eu vou falar aqui do meu cultivo de como é que eu cultivo certo que o pessoal pergunta então vamos lá ó eu não corto certo eu não corto normalmente ó deixa eu mostrar aqui olha isso aqui é uma falainopes branca que ela está plantada um substrato normal casca de pinos carvão brita caco de telha e coloquei até um pouquinho de esfagno a manter um pouco a umidade essa aqui é assim essa daqui que assim eu cultivo quase todas as minhas falainopes no pet com reservatório só essa daqui que eu cultivo com substrato no vaso essa daqui que eu cultivo no coquedama certo então pessoal ó a questão de você cortar ou não cortar haste floral da falainopes é muito particular de quem cultiva né tem gente que acha que deve cortar né pra não pra planta não gastar energia desnecessária no meu caso eu não corto porque olha só essa haste aqui ó é da floração passada olha só deixa eu ver se foca ó ela já tá bifurcando tá vendo ó vai dar uma nova floração tá bifurcando aqui tá bifurcando ó aqui ó já dá pra perceber aqui também ó já tá querendo bifurcar então o que é que eu observo o vegetal se o vegetal ó olha só como tá a folha tá durinha tá bem hidratada eu não corto agora tem casos e casos igual ó tem até um vídeo aí no meu canal que eu fiz cortando a haste da falainopes no caso que foi essa daqui essa planta tava com as folhas caída né bem desidratada aí eu vim aqui ó tá vendo aqui cortei tem tem vídeo no canal se eu lembrar eu vou deixar o link na descrição do vídeo onde eu corto a haste dessa falainopes mas por quê se eu observo eu vejo que tá tudo bem que as folhas estão durinha bem hidratada eu não corto agora se a minha planta tá desidratando tá né tá sofrendo eu vou lá e corto porque a minha prioridade ó não é a floração é o vegetal não adianta você ficar com a planta desidratada não mas eu quero ver mais uma floração você corre um grande risco de perder sua planta mas aqui ó no meu caso olha a quantidade de raízes no meu caso aqui ó essa daqui também tava com duas hastes ó essa e essa aí eu notei que a planta a folha tava um pouco caída não tinha chegado a desidratar ainda eu fui lá e cortei aí eu contei ó aqui ó um nó dois nó três nós aí fui cortei certo eu não cortei aqui na base porque ela não tava igual essa daqui essa daqui tava mais debilitada então eu cortei logo na base essa não essa tava começando a ficar debilitada mas olha só como ela se recuperou olha as folhas como tá ó bem durinha olha só essa daqui olha esse vegetal olha bem de perto tá vendo como tá bem saudável ó tá vendo ó muito muito bem raizada ó e aqui ó a haste do ano passado olha aí ó tá vendo não sei se vai dar para ver olha aí ó tá vendo ela continuou crescendo aqui ó e olha aí ó mas se por um acaso o vegetal tivesse desidratado eu jamais eu jamais iria deixar então pessoal é uma coisa assim muito relativa tem gente que já corta logo acabou a floração corta logo então isso é assim baseado cada um tem o seu cultivo né olha essa outra aqui ó que essa planta aqui ó tá muito muito bem olha só também ó tá bifurcando de novo ó tá vendo tá bom então ó você deve observar aqui ó se o vegetal tiver saudável tiver hidratado eu não vejo problema em deixar a haste mas é como eu tô falando isso é muito muito relativo de quem cultiva cada pessoa tem uma forma de cultivo né não é que dizer assim ah cortar a haste é certo não gostar não cortar não é vai de cada um nem é certo nem errado né cada um sabe o que faz com sua planta certo essa daqui ó essa daqui desidratou muito eu comprei ela ela chegou florida olha aqui a haste ó eu cortei porque o vegetal esse aqui também tem vídeo onde eu ensino plantar no pet com reservatório ó mas olha como a planta tá você nota que a folha fica durinha ó tá vendo aí ó essa daqui ó também tá com a haste tá vendo essa aqui que é plantada na bolinha de gude também ó tá com a haste essa outra aqui também ó tá vendo eu não corto só corto nessas condições que eu tô falando se eu ver que o vegetal tá né tá desidratado mas caso contrário não corto certo então para quem perguntou né se se é para cortar ou se não é para cortar se é certo se é errado bom eu aqui no meu cultivo não corto e também não critico quem corta ou quem não corta não eu respeito né é a forma de cultivo olha só essa aqui é no coquedama ó ela são duas hastes essa e essa tá todas duas aí ó tá vendo mas olha o vegetal tá vendo ó bem durinho bem firme a folha para cima é assim que tem que ser então a prioridade é o vegetal olha aí ó todas bem hidratada tá vendo ó a folha tem que tá assim ó para cima se a a folha ficar caída pode cortar a haste que é melhor para o vegetal certo lembrando que tem que ser o melhor para a planta não para mim né lógico que ver a floração é uma coisa muito linda mas do que é que agora você tá vendo a floração ó vendo a floração e o vegetal acabando para mim não adianta nada né eu priorizo o vegetal então tá aí pessoal eu espero muito que vocês tenham gostado qualquer coisa é só perguntar se você ainda não foi inscrito quiser se inscrever se inscreva ative o sininho o sininho é quando você ativa o sininho toda vez que eu postar um vídeo o youtube lhe avisa certo obrigado pessoal por vocês estarem aqui comigo e até o próximo vídeo